Olá! Seja bem-vindos a mais um novo vídeo e no vídeo de hoje vamos testar o Ivo, vamos fazer o testando do meu namorado em que eu lhe vou fazer perguntas e vamos lá ver se ele me conhece ou se sabe a resposta às perguntas que lhe vou fazer. Estás preparada? Ainda nem fizeste aula. E depois vamos fazer aquilo que se tu acertares mais do que errares, eu tenho de fazer uma consequência. Se tu errares mais do que acertares, tu tens de fazer uma consequência. Bom jeito. Tá? Pronto. Eu tenho aqui perguntas boé fáceis e as primeiras são boé fáceis e as outras também são. Eu quero ver se vais saber. Eu vou errar. Não vais nada. Oh Ivo, não moras comigo há contigo. Estão contigo há contigo há contigo. Então, a primeira é boé fáceis e expus a estar a olhar para as minhas orelhas porque não vais por lá hoje. Quantos piercing é que eu tenho? Eu tenho e não estou com nada hoje. Isso é fácil. Oh Ivo, não sabes. Eram 13? Eram. Ah, não sei. Ah, não sei. Quanto é com o calço? 37. Boa. Tens de ver? Agora vai começar a complicar. Já, mas só para umas perguntas boas. Não, não. Ainda vai ver mais. Em que dia temos o primeiro beijo? Dia 21. De? Abrir. Março. Dois mil... Dois mil... Dois mil... Dois mil... Dois mil... Boa. Yes! Dois mil! Namoramos há quanto tempo? Dois anos. Dois mil... 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 Qual é o meu maior sonho a nível profissional? É... Sem modelo. E esse mesmo? É muito fácil. Sem modelo. Sem modelo. Qual é a minha comida favorita? Não é o que estás a pensar? Eu sei, mas agora dá-me um bloqueio. Juro, não sei. Ora... Nós passamos a vida a comer a minha comida favorita. Bloqueei. Juro, não sei. Temos sempre a comer a minha comida favorita. Estás sempre a comprar a minha comida favorita para quando eu venho cá. Ah, ok. Já sei. Fiz a nada lá. Juro, estava a bugar. Não sei. Estava a pensar em maçã. Não sei. Estava a pensar na tua. Não sei. Estava a pensar em cenas à toa. Então... Esta é considerada errada. Estava a pensar bem. Esta é a pensar em sushi. Quanto tempo eu dei o aparelho? Quando tu me conheceste eu só tinha o aparelho de baixo. Um ano? Sente a menos ou não? Amor, eu já falei disto no vídeo. Não vais ter ouvido. Sabe porque é malvido? Estão a brincar? Não sei, até eu nem conhecia Mas já falei de coisas contigo Sei lá, oito meses Uma hora, um aparelho Um aparelho, um aparelho Um aparelho de três anos, quase três anos Quase três anos Não, não me esquece Errado, errado De quantas cores e quais é que eu já pintei o cabelo Vermelho Preto Há mais uma Acho que há mais uma No programa não sei quantas cores Vá, vermelho, preto Já pintei as cores Já pintei as cores Rui Rui? Sei lá, disse à toa que não sei outra cor Lembrei-me Azul Não Tentaste pintado azul Mas isso foi da Galeta Estou a falar de pintar e ficou meu Não sei Quantas cores já usei Quatro Não, houve mais outra cor São quatro, então Não sei quantas são Tenho de contar depois Houve uma Pintei só as pontas também A primeira cor que pintei Sim E mais no cabelo todo Não, já disse tudo Não, mas eu também já usei outra cor Não Já 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 Não me conhecês nessa altura Lá estava por isso Não, mas já falei disso contigo já nestas fotos Oh, já Já pintei de castanha vermelhada Então era Não, já tinha as pontas todas, todas vermelhas Pronto, eu pensei que estava a dizer mesmo assim, por isso é que eu não disse isso Eu ia dizer agora mesmo castanha vermelhada E também já tive as pontas assim meio de laranjadas Pronto, eu disse Sim Isso conto a verdadeira, nem a venha, nem tu sabes Não Não, eu não sei bem Nem ela sabe, por isso esta é a ponta que não sei Por isso não, não venhas, não sei Qual foi o primeiro presente que me destes? Muito fácil Nós falámos isto naquele vídeo, de perguntas e respostas É Lágico, mamãe Já andei tanto a cena O primeiro O primeiro Ainda não namorávamos Ainda não namorávamos Ainda não namorávamos Não sei Não sei Pensa mais um bocadinho Não sei Pensa mais um bocadinho Ainda não namorávamos Andávamos a sair Com café Eu até gosto de café Não sei, cara Não sei Não sei Não sei Não sei Mas não sei 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 Se vocês quiserem ver esta história Eu vou deixar o link do vídeo em que nós estamos a falar sobre isso Não sei Não sei Não sei Não sei Isto podem ser duas coisas Há muita coisa Muita coisa Mas há tipo duas coisas Tipo quais são as coisas que tu mais fazes comer Rita? Sim Ou Sim É bonito. Essa é a 1. Bullish card. E um verdeiro. São essas coisas, portanto já sabes, desde para... Há muitas coisas, mas essas são as duas coisas que tu mais fazes que me irritas. Tenho quase certeza que tu não vais saber. E fico bem triste se não soubesse. Qual era a nossa música quando começámos a sair de Bach a Namorar? Pensa. Tu puseste uma vez uma parte dessa música numa descrição de uma foto minha. Eu sei. E já não andaria a falarmos disso. Esqueça-se. Pensa mais um bocadinho dos forças, sequer. É a do... Do Oli. Não. James Ora. O que é? O que é? Esquece, não vou lá. Não vou lá. Esquece. O que é? 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 Há uma consulta com 2 anos. E aí eu estava lá. Ele é um feito bonito. Também também. E aí daquele gajo tão feio. E agora é o outro. Sim Temos simpidades Que atividades barra de esportes é que eu já pratiquei? Volei Eu estava a contar ainda mais Volei Volei E volei Atletismo Atletismo E Acho que só falta mais uma Não sei Não é um desporto É uma atividade, mas pratiquei também durante alguns anos Ciclismo? Não, havia na minha escola Havia competições até sair Não Wask Ando vole Que era o quê? Dança Dança Nunca me contaste isso Olha, estáviste a dançar Já falei disso num vídeo Prometo Olha Eu não sabia, prometo Não sabia Eu não te disse daquela vez que fomos atuar Eu não tenho que dançarina e tudo Eu não tenho que dançarina e tudo Eu não te disse daquela vez que fomos dançar na televisão Eu disse-te Fomos dançar na televisão Eu, na minha escola Fomos dançar na televisão Se for Oh, não lembro mais de nada Não, prometo Legitinho que não lembro Também nos vou mostrar Descansa Isso está gravado no Youtube? Eu não sei Não Mas não Não Eu quero Mas eu quero pedir Oh, tens de mostrar isso Não Vai Agora estou a falar assim Qual é o sabor do meu gelado favorito? Se calhar não te vais lembrar mas tu sabes certinho Que eu já te disse E já comi isso até de ti Mas isso é caramelo? Não Gelado? Não 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 te esquece Quando estávamos no algarve e íamos comer gelado Eu estava sempre à procura desse sabor Mas acho que não comi Não comeste Comi sempre outro Era o azul não é? Não, mas apareceu Não Era o bobo Também gosto do azul Mas gosto mais do outro Não sei E o banheiro Era o bobo O meu gelado Quando vou ao baixo de gelo estou sempre a comer estes lá Ou a qualquer lado Porque elas É da aula Daqueles de Pocó 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 Ivo é aquele que é amarelo e rosa Manga e morango Amarelo e rosa Amarelo e rosa Arancha e morango Estou diferente Estou diferente Estou diferente Amor Não sei O de Moshmelo Quanto é que eu meço e peso? Tipo Para a próxima semana Onde nós programamos o capítulo? Um e setenta Não sei se temos Um e cento e dois Tem que ter ou não Sim Não sei E cinquenta e quilos Está melhor no pé de água Não deve ser assim Não Em que dia tirei a carta de condição? Tu sabes Espera Dei que vais Que gaveta é essa? Ah, põe o nome de YouTube Não, isso Nós viramos o código Esquece Se tu sabes Quando eu pus a foto Eu tinha posto tipo uma descrição Não sei Não sei Não sei Foi no fim do ano? Dia de 30 anos 30, 30, 30 30 de dezembro Em que dia faço anos e qual é o meu signo? Dia 30 de junho Está claro, sim E o signo? Pois é a tua escorpião Dia Nós falámos disso na turquia e qual é o meu signo? É qual? É balanço É balanço É balanço Achaste as pessoas do mês do meio O que? Andai na praia O que é na igreja? O que é na igreja? Acho que acertaste mais do que o que erraste Claro Mas não sei se foi assim então Foi, foi Está assim? Ah, pois E agora? Ai, amor Eu não quero cá pois Então o que é que tens para mim? Então ai pessoal Eu não tinha cá um ovo Só que lá tinha um ovo Só que estava estregado Então ai nós vamos fazer tipo uma mistura qualquer para ela ver E vocês vão ver tipo Eu vou adicionar tipo uma beca de picante E sal E sumo E ai já vão ver Um bocadinho de sal Para finalizar vamos meter um pouco Picante E ai pessoal Ai Ai Mas tenho que mandar nenhum Penalte Siga Isto tem azeite não tem? Não sei Vai E oi Não Vai não Lá não é cheiro Lá é bem É boa Eu vou mandar penalte disto Que nojo Vai 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 Oh isso não vale Isso não vale Isso não vale Não é mau Bota mas é para deitar-se tudo Vai Ai Agora sabe azeite que nojo Que nojo Que picante Oh e o que é isto? Está arde a limpa? É tão bom Dá-me água Não Não Ai ai Isso não parecia mal que nojo E pronto pessoal Deixe o vosso like Subscrevam o canal da Anitta Se quiserem também subscrevam o meu Para achar um 10 ou 5 mil subs Se não forem inscritos no meu canal Está aí o link na descrição Porque eu é que mando Por isso Amos putos fiquem bem Deixe o like E fui E fomos Né Anitta?